Vamos começar no dia 6 de janeiro um conjunto de revisões e é um ponto que pode estar e estará com certeza em cima da mesa. Neste momento não lhe vou dizer se sim ou se não porque vai ter de ser submetido a um estudo. A PSP tem um programa há muitos anos que tem que ser revisitado que é a Polícia de Proximidade. E isso passa por ter mais quadros formados e um diálogo que tem que ser feito com as autarquias, porque a Polícia de Proximidade assim o exige, com as autarquias, com a Segurança Social, com as associações do bairro. E eu estou crente que esse trabalho vai ser refeito. Neste momento estão cerca de 500 futuros agentes na escola de formação. O Governo já o disse, vamos fazer um investimento quer na formação e para isso precisamos de abrir e fazer concursos para agentes, para chefes, para oficiais. E portanto estamos atentos e estamos neste constante diálogo que nós temos com os sindicatos, com os polícias. Um dos programas que efetivamente vamos reavivar é o policiamento de proximidade. É muito importante que o cidadão confie na sua polícia. O Governo confia na polícia, eu confio na polícia. Relativamente às pessoas que moram nesses bairros, conhecem e nós sabemos que conhecem a polícia. E não podemos fazer uma análise de que as pessoas que vivem nesses bairros estão contra a polícia. Esse não é o diálogo que existe. Nem toda a gente está contra a polícia. Eu quero vos lembrar que os tumultos que ocorreram durante a semana passada, à noite, foram provocados por pessoas que não têm efetivamente... Portanto, são tão a praticar crimes e não podemos dizê-lo isto por outras palavras. E aquilo que eu posso dizer é que há um motorista ferido na carreira num autocarro que está a servir à comunidade e a comunidade viu-se privada desse autocarro para ir para o seu trabalho, para levar as suas crianças à creche. Portanto, eu penso e tenho a certeza que a comunidade está com a sua polícia porque sabe que a defende quando a chama. E isso é um trabalho que nós todos temos que fazer. E vós, eu apelo-vos, como jornalistas, como pessoas que estão todos os dias no terreno, nós temos que nos depressar sobre os factos. Temos que fazer essa análise e trazer à população, trazer a todos nós uma mensagem de que há investimento, vai haver investimento, o governo vai investir nas polícias.